Hello, amigas e amigos! Vai começar mais um vlog aqui. Eu e minhas irmãs vamos na festa da Viih Tube hoje. Uhul! O tema da festa é festa do pijama. Se vocês verem o nosso pijama, eu já tô com todos os negócios na cabeça. De foto, vídeo pro Instagram. E eu quero mostrar pra vocês em primeira mão o pijama. Quatro hobbies iguais, né, que é a noite do pijama. Um com a letra da Dri, outra com a letra da Fantine, a outra com a letra da Jaque e com a minha letra. A gente vai ficar um nojo na festa, tá faltando uma coisa só. A pantufa, tá faltando ela, a gente vai pegar uma de pretinho e de pelinho. Fiquei sabendo que a Jaqueline pediu um abraço da Adriele hoje e ninguém me pede abraço. Adriele, vem cá, vem cá, me dá um abraço. Nossa, velho! Adriele, ela tá muito fofinha. Nossa, eu tô vendo que vocês são fofinhas, agora deixa eu ver se eu quero me dar um abraço. Quero um abraço também de vocês no centro. Ogra. 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 A gente entrou em duas lojas e a moça falou assim, a gente perguntou, tem pantufa? Ai meu Deus. A gente perguntou assim, tem pantufa? A mulher tem, mas a gente já guardou. Eu falei, por quê? Tá baixando a loja? Ela não, é porque é frio. A gente entrou em outra, do mesmo dono. A mulher guardou também, porque entrou um verão. Ela falou, tá bom então, moça, obrigada. Então a gente vai no shopping comprar. Vamos pegar o crepe. Antes de pegar o nosso crepe que a gente deixou aqui separado. Ó, os crepinhos que você sempre vê no nosso vlog, é esse daqui. A gente vem no centro, é sempre comendo as coisas, né? A Nelly acabou com o crepe dela, agora ela tá comendo... Não pode parar. Não pode parar o quê? Parar pra ver as coisas que a gente para pra comer. A Jack pegou um milho muito bom aqui no centro. Já quero um igual. Já pedindo, tá caro, seis reais, né? E o seu sorvete tá quanto? Seis. Seis também. Então a gente saiu no shopping, já que a gente não encontrou. Gente, vou passar um negócio, eu ainda tô lembrando da mulher falando que tinha guardado as pantofas dentro do estoque. Ela falou que não podia tirar, porque já passou o inverno. E tá vendo? É verdade, tá no verão já, graças a Deus. É, realmente. O shopping que a gente veio aqui, ó, é o maior da América Latina, que é o Dom Pedro. Ele dá a volta em tudo aqui, ó. Vocês podem ver que o assinamento é enorme. O maior da América Latina. É, eu já falei. Arriba! Tem noção que a gente tá rodando, o shopping faz mais ou menos... Já são uma... Acaba a bateria do meu celular. São um e pouco, meio de meio, a gente não achou até agora. Nossa última opção vai ser a Riachuelo. Rodamos todas, né, Dri? Sei, a Riachuelo, o Renner... Agora vamos pra Americanas. Pontal. Agora é sério, seríssimo. A Americanas é a última. Então se vier, a gente vai embora mesmo pra casa. Não tô exagerando nem nada, a gente vê o que a gente faz lá em casa. Achamos uma filhinha de Deus aqui. Ela tá a 110 reais, só tem uma, mas acho que a Dri vai levar. Se a gente não for na Americanas, se a gente não achar na Americanas, a gente volta e pega essa. Vamos esperar, né, Alice? Senão você tá perada, porque eu gostei dessa. Vai voltar três ainda, hein? Vai voltar três. Por muita sorte, a última loja a gente achou que foi aqui na Americanas. A gente vai levar, acho que é esse aqui. Ah, não, esse é azul. Tem que ser preto. Tem que ser preto, ó. Esse aqui. Só 36. 36? Ou... Ah, rosinha assim, acho que não combina tanto, ó. Tem mais coisa lá? Não sei se eu vi, mas eu acho que não tem pouca coisa lá. Obrigada, amore. Vamos ver ali no fundo enquanto elas estão olhando lá. Já não tô achando. Não tô achando, não. Vai, Jac, vê no pet serve. Ó, ele ficou assim, só que eu gostei mais do outro rosinha. Só que a diferença do preço também é muito grande. Quanto é? Mas a diferença da qualidade também é grande. Ai, meu Deus, só tem dois pretos. Você pode levar dois pretos, você pega o rosa e a fotinho vai de rosa também. Que rosa? Não tem mais rosa aqui? Não tem rosa aqui. Tem um cheirinho branco. Gente, que legado de pantufa, meu Deus. Já saímos da Americanas, compramos nossas pantufitas. Compramos as pretas mesmo e uma branca pra Fantini. E a Dele vai pegar aquela rosinha de pelinho. A nossa R$29,90. A Dele tá R$110,00. E é bolo também, né? É perfeito, né? Por R$110,00. E quando eu pular, eu vou chegar em casa. Opa, ainda não cheguei. Tô ainda aqui na comendo. Vambora. Opa, o teletransporte tá dando errado. Vamos lá. Ué, vim parar na Americanas de novo. Calma aí. Meu Deus. Vim parar no meio de uma estrada. Pai, cheguei em casa. O meu teletransporte tava dando errado. Eu pulava, aparecia em todos os lugares. Não conseguia chegar em casa. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. É que aparece nas casas dos franguinhos, nas festas dos franguinhos, mas em casa não. Mas aparece. Não, é que é assim. Só um detalhe, a Dele não vai sair. Hoje que ataca com dor de cabeça, né? Tudo é dor de cabeça, né, pai? Meu pai deu um susto na Dele. Meu Deus, tá com dor de cabeça. Ô, Dele. Dele. Pra que você tá tomando banho se você não vai sair? Você tá com dor de cabeça, filha? Ué, não tô entendendo. Eu também. Ó, a gente pegou essas três americanas, como vocês viram, e a Dele pegou a top dela, que é essa daqui. 110 reais a Dele pagou, viu, nessa daqui. Aí, o que aconteceu? A gente passou na moleca e achou essas daqui mais bonitas. Então a gente vai trocar essas daqui na americana por outra coisa. E vai Fantine, peraí, Fantine e Dele, já que eu, com essas daqui. Viih Tube, ó, a Dele não foi, ó. Porque, ó, a festinha dela hoje, ela tem que tomar uns medicamentos, ó. Mil quase, ó, mil. Ó como ela tá ruim. É. Mil gramas, mil... MG. É forte. Essa é a festinha da Dele. Essa é a festinha da Dele, Viih Tube. Então, perdoe ela que ela não foi na tua festa, viu? Pai. Pai, Adri, que eu pego aqui, ó. Pai, que eu mostro lá na tua festinha de festa. Essa aqui é a sua festinha. Fica quieta, vai. Santa Guna. Já vai se preparando pra nossa festa aí, ó. É, sei lá, você vai fazer um remédio, né? Você vai querer voltar antes e tua irmã não vai querer voltar. Não vai se ficar. Não vai se ficar. Lá tem muito ar condicionado, Adriel, você não pode ir. Nossa. Faz normal, faz uma sinusite. Faz. Agora, a Patina e eu, a gente tá indo no salão da Kelly fazer nosso cabelo. E eu vou fazer maquiagem também. Ah, você vai fazer maquiagem? Sim, então eu vou enrolado. Eu vou agibuzo que eu falo que só vou fazer o cabelo, tá? Tá bom. Aí a Patina, quando estiver pronta, eu mostro. Meu cabelo eu vou fazer assim ou eu vou enrolar. Acho que vai enrolar. Mas tu fala um negócio, tô amando meu cabelo enrolado. Tá lindo. Eu prefiro ele enrolado que lindo. Já tá lindo, maravilhoso. Vai ficar mais lindo ainda. E daí, vamos lá então. Tchau, tchau. 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 Amor de camuflagem que eu achei linda. Olha isso daqui. Eu vou usar essa corzinha aqui junto com essa, eu gosto de misturar corretivo. Pra ficar um corretivo andapeuga. Vamos lá. Ai gente, olha, posso falar? Eu adoro misturar corretivo com o dedo. Olha isso aqui. É outra coisa, né? Sei que se muito gente gosta de usar pincel, mas eu particularmente adoro deixar do meu jeitinho o corretivo que eu gosto. Corretivo lindo, maravilhoso e muito bom. Ó! innocent girls! E o bom dessa marca que eu gosto é que é a marca baratinha. É aquela marca que a gente vem praойдio e fala assim, Meu Deus é muito caro. Uma marca boa e barata Olha isso aqui, tampou tudo Até o que não tinha tampou Olha como ficou, tampou tudo Tô dando mais batidinha com a esponjinha agora Pra, sei lá, não ficar com minhas marcas de dedo, nada E agora eu vou jogar o pó por cima e deixar aquele esperando Pra absorver aqui o pó Ui, olá Sempre quando eu vou sair, eu deixo tudo de última hora A maquiagem principalmente, é a maquiagem a hora mais inspiradora do vídeo Sempre que eu tô me maquiando, minhas irmãs me apressam Eu fico nervosa Aí o que eu faço? Eu falo assim, calma, espero que eu já vou Porque tá atrasada Passei já o contorno pra vocês verem Já tirei todo o pozinho do rosto Aí eu vou pro olho, que é a melhor parte E a mais esforçante Eu vou usar esse daqui, ó Essa paleta da City Girls Que tem umas cores lindas Vou mostrar o pigmento Se vocês não conheciam essa marca Se vocês não conhecem essa paleta Vocês tem que achar ela e comprar Como eu disse, é baratinha E pigmenta muito Vocês vão ver como vai ficar meu olho Não vou fazer a mesma cor que eu sim faço, tá bom? Não vou fazer, não vou fazer Eu vou começar pegando essa cor que eu achei muito bonita Essa mesmo, ó Chama Amber Vamos passar bem nessa parte de dentro do olho Aqui, ó Vocês estão vendo pigmento, né? Eu comprei recentemente uma paleta da Anastasia Lá em Orlando E é muito parecido Principalmente É esse daqui que eu tô usando O Amber Ficou até mais pigmentado Parece que aquela Eu sou viciada Ó Nossa E olha a minha pele Com a base deles e corretivo Rasame Tô muito ansiosa logo pra ir na festa Vou usar esse aqui, o Musky Acho que é assim que fala Que é o meio marronzinho Esse mesmo Ó Pigmentão Vou pôr na parte daqui Do olho Do finalzinho Nossa Nossa Linda Uma dica que eu dou sempre pra vocês é Deixar mais sombra concentrada aqui E essas partes aqui Só ir dando um bastidinho E esfumando Bem devagarzinho Aí eu vou pegar uma mais escura Que é essa Que é o Safron Ou Retro 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 Grande Ixi, não sei falar Vou pôr bem no cantinho aqui Olha isso Vê se não ficou lindo Aí eu vou usar esse delineador aqui deles também Eu adoro ele Porque a pontinha dele é fininho Fininha na verdade Então você consegue fazer um delineado perfeito Olha como ficou Eu dei uma erradinha aqui No delineado Mas já arrumei Agora eu vou usar essa máscara aqui deles Que é um volume express Pra quem gosta de cílios com muito volumão Vocês vão ver o tamanho que vai ficar o meu Olha como ela deixa os cílios separadinho Um separadinho do outro Aí eu sempre quando eu tô passando máscara Eu gosto de fazer o quê? Separar eles certinhos aqui Cilinho por cilinho Eu espero secar um pouquinho Depois eu passo de novo Porque quando ele seca Ele vai ficando mais resistente Pra gente ir passando mais máscara Eu não gosto daqueles cílios que vai ficando molengo Porque você nunca deixa a camada secar Então dá aquela... Fica aquela espessura feia Não fica cílios natural Até secar eu já vou ter passado umas mil camadas Vou usar esse aqui agora Esse gloss muito bonito Holográfico deles Meu, vocês vão se apaixonar Olha isso daqui Combinou certinho com a cor do meu macacão Da festa Meu Deus do céu Eu estou apaixonada Aí conforme for saindo Eu vou retocando Vou levar vários patons dessa na festa Sabe por quê, né, pessoal? Essa paleta aqui da City Girls Eu vou usar Olha esses tons, pelo amor de Deus Os tons de marrom Pra passar embaixo do olho Que vocês vão ver que ele tá meio cru ainda Vai ficar agora cozido E tcharam Terminei Ver se vocês gostaram Eu adorei O Instagram da City Girls Tá aqui na minha descrição Se vocês quiserem ver algum produto deles lá Mas Como vocês sabem Estou abrindo uma loja Uma loja online E com certeza vai ter todos os produtos deles lá Quando eu abrir Eu conto aqui pra vocês Que ainda vou fazer vídeo abrindo e tudo mais Mais uma das marcas Que não vai poder voltar na minha lojinha É a City Girls Eu adoro eles E agora vou mostrar minhas irmãs Nosso look Que a gente tá um nojo Que a gente tá um nojo Boy, I got God, I don't fear none My line busy, take no calls Feels like I don't have no flaws Snape's in the grass, cut those off Yo, squad, shady, my bros rock No break, sweet, go, 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 go Throw shade, that's a no, no, no Go high, go low, low, low Like spitting a 644 Catch money like 504 Bar like AD24 No sleep, me mo, mo, mo Tcharam, vocês já viram mais ou menos aquele vídeo Vocês gostaram do vídeo que a gente veio? Gostei Eu fiquei dançando, mas eu adorei os nossos looks Esse eu amei Eu acho Tinha de ficar um nojinho dos nojinhos Ó, as nossas iniciais atrás, como eu mostrei D, F e P de Patolina E P de Pamela Chegando na festa, a gente grava tudo Que cara é essa, pai, que tá fazendo Que bobina pra pessoa só Chegando na festa, a gente grava lá A VTube falou que ia ser uma das festas que ela colocou mais comida Ai, que legal Então vamos pra lá e simbora Chegamos agora aqui na festa da VTube Essa é a parte de baixo, mas a gente vai entrar que é a principal Vamos subir Tchau 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 minha vida. Tá com saudade de mim? Não! Então Celeste é cima! Era você no vídeo do Muca. Agora ele me trocou já. Ciumenta, para de... Ô Muca, para com essa ceninha toda. O Muca tá usando nossa imagem pra ganhar curtida. Eu nunca vi isso na minha vida. É, eu vou ganhar umas 12 curtidas, acho. E eu volto na festa. Volto com o que dança. O que tem que ter? Juelo de dança agora, hein? Vou gravar a brincadeira dele. Ela não pode apontar, ela não pode olhar para o dedo que ele apontar lá. Ele olhou. Saímos agora da festa. Diz a Drelie que tava morrendo de dor de cabeça. Eu nem sei porque... Eu tô morrendo de cabeça. Eu tô com sono. Drelie... Eu tô com sono. É, mas quando você tá na paiola com o contatinho, você não fica com sono. Isso que me irrita na Drelie, que é assim. Quando tem algo que interessa a Drelie na festa, ela fica até o final. Quando nada interessa a ela, ela quer ir embora às três da manhã, que são três da manhã agora. Chegando em casa, continua o vlog. O bom, filho, a casa torna. Agora a gente bate na porta. Meu pai demora um ano para abrir a porta e quando ele abrir, ele vai estar com cara de sono. Ele vai apriar que eu tô gravando. Fica vendo? Ele vai ficar bravo. Morto. Ai, né, minha mãe? Meus amigos, tô indo dormir. Primeiramente quero agradecer a vocês por tudo. Só um agradecimento para não perder o costume. Vocês são demais. Obrigada por acompanhar minha família, minhas irmãs, minha mãe e meu pai, né? Que são parte da família. É verdade. Beijinho, durmam com Deus. Hoje, de verdade, eu tô me sentindo muito bonita. Essa maquiagem que eu usei hoje ficou perfeita. Eu arrasei, minhas e amigas. Não vou nem falar nada, mas eu me arrasei hoje. Beijinho para vocês, durmam com Deus e tchau!